Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Ou deve desconfiar. Estão brigando bastante, são três jogadores brigando. O Nex pega a primeira aqui, o nosso. Cai a bomba, cai o Nex, cai o drop. 3x3, espotado. Exitinho e Insane garantem duas kills. Não imaginava mais um player ali pelo Kogu. E agora só sobrou o NQZ no 1x3. Acabou ficando muito confuso ali na hora que o Code abriu, tomou um timing do safe. Dava para ter pego, aberto o 4x4, mas ficou bem confuso. Quem perder joga duas amanhã e vai ter que jogar duas na segunda também se quiser ser campeão. Ou seja, quem perder vai ter quatro partidas até o título. Quem ganhar, somente duas. Do mal, consegue pegar a primeira kill, vem entrada. Encontrado, drop, levou um. Cai para as mãos do Code. Caiu na Molotov, furou a Smoke Exit. Cai para as mãos do Lato. 4x2, legacy no primeiro armado. Consegue o domínio tranquilo do bomba e sete da A. E hoje, amanhã tu joga 6 e meia. E meio de meia ou 9 e meia e 3 e meia. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem para o CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Vem a primeira smoke. Safe não tem aquela flashinha que pode adicional, né? Vem a flash, tudo vai olhar a bomba e sai! Consegue atirar depois, garante é que o Caio Exit. 4x3. Foi só falar do safe, imagina ele mata alguém nesse spray. Porra, ele deu a GSM, ele sabe, né? Isso que é o pior. Planta a bomba, alega-se. É, então. Quem não for jogar esses campos já deve dar uma paradinha já nesse começo para voltar antes, né? É verdade. O câmera muda de uma forma tão estranha que parece que a gente morreu, é verdade, né? Faltando 25 segundos, vamos ver essa explosão para cima do BRNZAM. Sabe rezar, BRNZAM? Vai ter que levar no mínimo 3 presos para valer a pena. Ele foi ao contrário pelo primeiro, vai ser pego de lado pelo conduzeiro a 3x3. Cadê a smoke? Foi a smoke na base, foi flash também. As smoke já tinham até sido feitas, eu que acabei me perdendo. Vai plantar a bomba ali o Lato, o conduzeiro já conseguiu uma posição muito mais agressiva. Achei que o Nex ficaria para marcar a banana. Não sei se a gente espera os 3 players vindo pela banana. É, os 3. Pô, isso é bom, mas tem uma vantagem vinha para o NQ ali, né? Sem bombas para executar. Perfeito. Pelo menos não vai ser tirado daqui com o Molotov e o Lato. Drop espotado. Insane espotado também, NQZ1, X2. Cai para as mãos do Insane, retake do MIBR. 5 a 3 a favor do time CT. Tudo mal? Entrou banana. Meu Deus. Ele olhou depois e matou de novo, velho. De novo, mano. Deu o famoso clear porco ali e ainda matou, moleque. Voltou e matou, impressionante. Surreal, velho. 4x4 agora. Já nulo o safe por ali no Nip. São dois jogadores na A. Bem entrado, drop. Areia, conseguiu pegar a primeira aqui, trocar pelo Nex. Faltando 20 segundos, o safe pesca o Nex. Vem para a briga, Insane vence mais um duelo. Só sobrou o Kuzido e vai querer brigar contra o jogador dentro do bomb. Vence, mas cai para as mãos do safe. Pelo trabalho, Bruno Bebelato. É impossível trocar de frente com ele, mas reto assim é muito difícil, mano. É, o Exit já se apagou, já entregou posição, velho. Vai a Molotov, o Exit queima na Molotov. Vai tentar sair. O Nex quer brigar contra ele. Kuzido acaba... Caiu o Lato de costas, na verdade. Checker o Kold. Perdão, Kuzido continua vivo. Querendo caçar as duas armas, ele cai para as mãos do Exit. Chega, sexto ponto da Legacy. Tá bom, tá bom. Que bom que foi no Aperplante isso, viu? Tá bom, tá bom, tá bom. Faltando 50 segundos. NQZ, conseguiu pegar uma kill. Trocas muito rápidas no meio. Não tem nem muito o que falo. Cheguei atrasado. Tava onde? Levei o bom menino para vacinar. Fez bem, irmão. Tá dispensado. Merece, merece. A gente repetiu o pistol deles, né? Literalmente fizemos o pistol deles. Concordo contigo, Neemias. 100%, irmão. Primeira vez topina aqui, irmão. Não, né? Insane. Consegue um belo tiro para cima do Dumao. Foi querer brigar de novo o NQZ. Respeitou agora. O defuso está nas mãos do Kold. 4x2. A bomba vai para o chão. O MBR continua querendo brigar. Com essa P250 e essa Glock. Agora o Nex precisa rodar para chegar ali para somar. Porque, por enquanto, é um 2x3. E não é impossível não, hein, Insane. Pega mais um. De P250, ele vence outro duelo. Agora, por enquanto, um 2x2 até a chegada do Nex. Finalmente chegou, estava atrasado. Ele pegou o trânsito na marginal, mas agora vem para brigar. Respeit. Flashzinha, com o zero, deleta ele. Insane, 1x3. Consegue pegar o primeiro. Foi brigar contra o segundo na base. Deletou o NQZ. 1x1 para o Insane. Contra o Nex. Defuso está no chão. O Nex garante a kill. Impressionante. Mas é esse clutch aí. É esse clutch. Dudu bem agressivo, com só mais um jogador no bombe, né? Do mal. 5x3. Cai o Dudu. Ainda tem o Lato para jogar. Ele tomou um tap do Insane ali no strafe bala. O bomb site é do MBR. Eles vêm para plantar a bomba. E agora complicou para a Legacy. Eu não sei até que ponto vale a pena vir nesse round. Porque eu não sei onde é que foi parar o defuso. Eu não sei se o Lato ou o do mal tinham. Se o Lato tiver, está no caixão. Se o Dudu tiver, o defuso está lá na banana. Então, sei lá. Recebe o Flash. Cai o Coldzera para o Double Peek aqui no caixão. O 2x3. Vem o Take Next. Leva um. Não. NQZ pega um. E cai para as mãos do safe dentro do bomb. 13x6. A gente precisa aparecer, velho. Precisa jogar. Não tem mais espaço para erro, velho. NQZ consegue pescar o Exit completamente cego. Recua para dentro do bomb site da A. Onde vem a entrada dos jogadores do MBR. Next. Jogando no tapete. NQZ já dentro do bomb site. 4x4. Lato. Encontrado pelo BR Nizan e finalizado. Vem tentativa de split para B. Ou passagem Nip. Passagem Nip, na verdade, né? Não tem ninguém na outra ponta. Do mal pode ser pego de lado. É que tem que tomar muito cuidado. Ele vai correr para B. Gasta uma smoke. Pode recuar para o bomb site. Vem caçar ele o drop. Ninguém tem ideia de onde está o drop. Safe. Garante maquio para o NQZ. 3x2. Valeu. Bora de miragemzinha, pô. Acertar essa miragemzinha de CT logo no começo. 15x6 a favor do MBR. MBR sobrou, moleque. Tem nem o que falar. Virou 9x6. Era para ser o empate ali. Começar a voltar, né? Acabou dando errado. Tá bom. Acontece. Resetar, moleque. Não ficar remoendo esse round agora. Resetar legal e voltar para a miragem. Para não ser outro espanco. 15x6. 9 pontos à frente do MBR. 9 chances de fechar o primeiro mapa. Coldzera, pega o Insane. NQZ. Garante maquio para cima do safe. Arco. Mas não. Estamos aqui ainda com uma tentativa de entrar. Só faltam 20 segundos. O tempo está escasso. Nex vai sair ali batendo. Conseguiu escapar? Não. Caiu. 2x3. Aqui no bomb. NQZ. Garante mais uma kill. 2x1 passando. 3k do NQZ. Ele troca de arma. Vai brigar com o Tresit. Nem precisou do mal. Chega para garantir a kill. Sétimo ponto. A gente segue com a Legacy. O delirante. Só que como a gente faz muito mais jogos de outros times do que propriamente do nosso. Porque é cada vez mais difícil a gente transmitir um jogo nosso. É verdade. Não faz sentido a gente levar o nome da... Da org. Na Twitch, tá ligado? Da org na Twitch. Que às vezes tem um jogo tipo... VR e espaquetar. Aí o cara não vai querer ver no canal de outra org. Tá ligado? Partis 3. Lato. Vai rodar para a construção. Faltaram 10 segundos. Vem plantar a bomba aqui. O Exit. E vamos ver se a gente consegue continuar vivo no mapa. O Kuduzeiro tá vindo extremamente atrasado pela caverna. Quis ter certeza que não tinha nenhum jogador nem no começo da caverna. E vai começar o retake. Alguém tem defuse? Sim. Dois players. O Lato e o Nex. Os dois tão vindo pela construção. NQZ mais equado na base. O Kuduzeiro mais equado na banana. Vai esperar um pouquinho mais pra jogar. Vai a flash. Lato avançou na segunda. BRNzã na frente do caixão. Botou a cara. Você pega um. BRNzã outro. 3x2. Só sobrou o NQZ e o Kuduzeiro. O tempo é escasso. O defuse tá no chão. 16x7. PBR vence o primeiro mapa com certa tranquilidade. É isso. Sobraram. Não tem nem muito o que falar. O time da Legacy fez um round de CT. Nosso capitão precisa se defender bem aqui. Encontrou o primeiro player. Foi fazer HE. Flash na verdade. Não conseguiu acertar a flash. Não foi efetiva. Garante duas kills. O MIBR vem plantar bomba. A NQZ encontra um. Foi brigar de volta. Bomba no chão. E 5x2. É isso. A pistola vem pros caras. Sem muita novidade. Imaginei certo, hein. Imaginou certo, mas... E aí, DK. Como é que tá, irmão? Vamos ver a entrada do MIBR. Do Malco. Consegui pegar o primeiro jogador. BRN. Garante a trade. NQZ. Cravado. Expontou o jogador passando. Não repicou. Repicou e caiu pras mãos do safe. Já tava cravadinho no pixel. 3x4. Agora vai começar o retake. Exit contra a Nex. Exit... Deixa lá, Somália. Exit contra a Nex no meio. O Coldzera vence o duelo. Encontrou isso no bomb site. O Nex pega o jogador. Não pode correr. Caiu a C4. Não plantaram. Coldzera cai pro safe. 2x2 agora. Round 10. Faltando só 50 segundos. Uma smoke? Uma smoke no Moji? Nex. E Lato. Garantem a primeira kill. Só sobrou o safe. 1x2. Ele foi exportado pelo Lato? Deletado. Primeiro ponto da Legacy. Uhul! Rondaço, mano. Rondaço. Eu falei do repique do NQ ali, mas ali tem um motivo. Temos que deixar o Alper móvel. Insane encontra o pé do Lato. Finaliza o jogador com o spray. NQZ tá cravado. Encontrou também o pé do Insane. Vai atirar do jogador com o pé vermelho. Repica. Consegue pegar o Exit. Bem a execução de Flash pra cima do NQZ. Nenhum jogador chega pra somar junto com o Flash. A Smoke. NQZ encontrou o Insane. Atira na Smoke. Não encontra nada. A jogada aparentemente será pra B. Aonde o Dumal tava sozinho no mercado. E tá pensando em rotacionar pra dentro do bomb site mesmo. Vamos ver se é essa a decisão dele. Tipo, a poupa traidor do Dumal é que a gente não tem controle do meio mais, né? Pode subir janela, pode ir costas. Muito desconfiado das costas do Dumal. Mas a exec é simples B mesmo, dá. O Time falou contra ele. Vem duas molotovs aqui. Uma no mercado e a outra na sombra. Dumal pega o primeiro jogador. Pode ser finalizado de costas pelo BR Nizan. Segura o spray. Garante a kill. 3x2 agora. Garante uma belíssima kill. Cold 0. O Insane tava meio desatento. Não sei o que aconteceu, mas o Pixel era vantajoso. Para o Insane. Plantou, largou. Não tem mais tempo, MBR. Segundo ponto da Legacy. Ainda morreu depois do tempo. O BR Nizan, né? Não se encontraram ainda. Não sei como, eles não se viram, velho. Não se viram. O BR Nizan encontrou o Lato. Consegue pegar a primeira aqui. Faltando 25 segundos. Chega o NKZ para cima da ligação. Ele segura o spray. De 30. Leva dois jogadores. Conseguem recuar. Tempo de ficar vivo? Não. Caiu. Fez mágica, velho. Coldzera, vai furar a smoke. Põe na tela do Cold. Coldzera, sai de Eagle. Cai para o safe. Nex, ido mal. Bomba sendo plantada. 2x2 agora. Vem brigar de MP9 e Eagle. A equipe da Legacy. Acreditando que esse é o round que joga o ônibus lá em cima, né? Que já tem uma kill de graça aqui. Ele consegue finalizar o drop. Só sobrou o Insane. 1x2. Capturado pelo Dudu. 4x4, Legacy empata a partida. Conseguimos abrir uma kill gigantesca para cima do Insane. O que é incrível nesse round. Porque a gente estava sem ninguém na B. NQZ cai para as mãos do BR Nizan. Na hora que ele for brigar de novo. Vai avançar meio Nex. Encontrou o primeiro player. Conseguiu garantir a kill. Tem flash? Tem dos adversários. Dá para o Dudu voltar ali, tá? Voltou todo mundo. Querem pegar a Alpe, né? Querem pegar a Alpe do NQ. Porque a gente segue sem arma. Cold já avança A. Já dá a calca que é B. Ou um x4 para o capitão do MIBR. Olha a posição do Nex, mano. Caiu o Dudu. E o Cold finaliza ele. Vou pegar a Alpe. 5x5, partida empatada. Cruzado, né? Com o NQ. Mas a entrada vai ser para A de novo. Bora. Décimo primeiro round. BR Nizan. Garantiu aqui para cima do Lato. Não está conseguindo impactar aqui na A o Lato, infelizmente. É um dos nossos jogadores que precisa aparecer todo jogo. Coldzera conseguiu vencer um duelo. Do Malchica para pegar outro. 4x3. Vai ser pego de costas. Pego de costas o Coldzera. 3x3. Nossa equipe está muito longe do Bomb. Eu não sei até que ponto vale a pena. Existe. Fez muito barulho. Nex não vai voltar? Nex estão vindo, né? Garante aqui o Nex. Vamos para cima do BR Nizan. 1x2. Os dois jogadores com defuse. Tem smoke para a bomba. Deve aí o smoke do NQZ agora. Grudou. Flashzinha na cara. Garante aqui. A gente não tinha grudado a tempo na C4. Ficamos cegos. Perdemos o controle. Vai cair de costas. De faca na mão. Nex vai ser cortado na rotação. Não. Conseguiu garantir uma kill. Dudu vai ser pego de lado. Antes de cair ele garante uma kill. Gigantesca. 2x3. A bomba vai para o chão. Vamos ver se o Nex tem coragem de furar aqui o mercado. Não. Ainda não saiu. 3x2. Vantagem da Legacy. A WP nas mãos do NQZ. Como a gente falou, tem dinheiro, né? Tem dinheiro de qualquer forma, né? Então tem que jogar. Bora. Bruno Rebelato. Tem um cara no modi. De lado. De lado. Lato. Vai no primeiro. BRinizando o Forest. Cai para as mãos do Lato. 8x6. Legacy. Balançando a Glock. Em direção à ligação. Isso já subiu o Nex. Vai aparecer também na ponta da caverna. Nosso querido amigo Lato. Só que enquanto isso. Code NQZ e Nex. Garantem 3 kills. Que porra é essa, velho? Só sobrou o Exit no bomb site da A. E o BRinizando no bomb site da B. Deletado. 1x5. Ele pega 1 e cai. Caralho. Ah, olha isso, velho. Que isso, cara. Muito azar também, né, bicho? É. Mas ainda tem o mundo, velho. 3x2. Cai o Lato. 1x3 para o LNQZ. Ele vem querer brigar com essa Colt? Ou vai guardar? Vai guardar, Colt, Colt e Colt 2. Tá bom. Tirou duas armas, né? A gente com quatro galhos. Não tinha nenhuma K na mão. Aquele sprayzinho ali. Foi sacanagem não ter entrado, né? 11x7. Entrada da Legacy para 3x4. Atenção no posicionamento dos jogadores do MIBR, porque eles não estão em posição de contestar o Plante, né? Pelo menos o Plante deve vir. Ai, meu Deus do céu. O Dumao foi furar Smoke e tomou uma granada na hora do pulo. Cadê o Plante, NQ? O Dumao foi furar. O Dumao foi furar. Pegou varado na parede, o HS. Não sei o que te dizer, irmão. Dumao vence o primeiro duelo contra o Lurker. Exit. Consegue levar um flash. Foi tão bom que ele ainda tem tempo para pegar o segundo. Um x3, paro do mal. É o oitavo ponto do MIBR. Vai até guardar o Dudu. É, acho que agora cabe o Echo e não cabe um Pause, não. Cabe também, velho. Para não queimar essa gordurinha. Leva um jogador. Onde nas costas. 4x4, coldzera. Deleta o safe. 4x3, vantagem é da Legacy. Só que chega o drop nas costas e ele vai tentar pegar duas kills. Vamos ver se ele consegue. O tempo é escasso. Leva o primeiro. Leva o segundo. Leva o terceiro drop. E é só se o Coldzera. Ele cai para as mãos do BR Nizam. Normalmente é muito forte. Vamos ver no 23º round. A equipe da Legacy entrando. Bombe-se de dar a Somalia. Tirou da câmera. No mal. Vence o primeiro duelo contra o Insani. Cai o jogador do Jungle. Cai o BR Nizam no janelão. Depois de levar o Dudu, existe ainda? 4x3. Parece que a gente vai rodar, Dudu. É, a bom foi recuperada na base. Parece uma rotação e split B. A gente ainda tem o Coldzera enfiado na liga. E o Nex no Moscou 5. A sonha do Coldzera é conseguir avançar ali e pegar o jogador rotacionando, né? Para o safe só espelho. Pegou o primeiro, conseguiu escapar do segundo. É, o NQ é a rotina, dá vantagem para o safe agora. Agora fica esquisito, dá. Agora fica esquisito porque com certeza o safe vai voltar a olhar, né? 11x11 é o placar. Coldzera vence o Exit. Ali no Jungle faz a Molotov no buraco. Agora é só pedir para a C4 descer caminho de rato e vir para o bomb site da A. E é por lá que ela vem. Finalizado o safe, passando pelo L. Caralho. Espetado com a AK na barriga, né? Pelo Nex ali. Bom armado nosso, boa leitura do Coldzera. A gente foi para o lado certo. É o mérito do safe ali de avançar, né? O pique vantajoso para ele. Smoke para baitar. O Coldzera deve cair nesse bait, né? Não vejo ele abre sem estrefar. Estrefou, só que o pixel era muito mais vantajoso para o Insane, que vence o duelo. Já encontra o nosso jogador no Palácio. Faltam só 15 segundos. Cai o lato. A C4 ainda vem. Está nas mãos do Nex. O safe vem para mais um pique na ligação. Repicou. Conseguiu levar um jogador. Acabou rolando. Os dois caras estão na caverna. É dificílimo esse round. Insane pega uma kill. Coldzera vai ser rushado. Cai para as mãos do drop. 15 a 12 mi BR por conta do controle da bomba. Valeu, Dan. Valeu, valeu. Tentar fazer uma mágica aí para levar pra frente e tudo mais, mas no geral, acho que não tem nem que ficar triste. Tivemos nem chance de CT, de ETR. Jogamos bem o CT, pegamos alguns rounds importantes. O Insane consegue a primeira kill do 28º round pegando o Nex. 4, G5 agora. NQZ vai subir na ligação. Exit colado. Cai para as mãos do NQZ, que vem entrando em direção ao bombsite da A. O safe está muito bem posicionado ali no Boltz. Pega o Coldzera, vai replicar. Quase que ele é encontrado de lado, mas o lado acabou pisando na própria mole errada. E caiu 3x2. Para a mira. Do mal e NQZ estão cravados no Moscow 5. O drop pega o NQZ, só sobrou o Dudu com o HP no vermelho. MBR vai fechar a partida em 2x0. E chega na final upper, enfrenta amanhã, meio de meia, a 1-win. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho